Governo capacita o funcionário de Sira-Russo e o Ministério da Administração Estatal. É importante ter que melhorar o funcionamento do Sira-Russo e o Ministério da Administração Estatal, em termos de administração, você tem que ter conhecimento da administração, para você ter gestão da administração, a administração é uma boa definição, mas a gente tem que ter conhecimento da administração, conhecimento profundo para definições da administração, elementos de solução da administração, então nós vamos colocar a sala, então é importante para a administração, nós vamos definir a administração, nós vamos colocar aquela carta, uma correspondência, uma carta, um ministro, tem que ler o suco, ler o posto, ler o município, município, mas eu vou ler o ministério. É protocolo. O ensaio é simu, é uma, vai na ca Roma, não é ver, tem uma, tour, né, tour, lavela, te horas, minuto, turnolo, assim, né. É tem que é rápido, é uma de atendimento, não é, lá isso não é, então é protocolo. Depois lá, lá o ensaio, esquerra, direita, da rua, a saí de televisão, é uma sira, acompanha, vai na ca Especial, sim, é uma, e ele oi. E é, e eu vou tirar a mídia e a corda ética, mas da rua, a fotografia é uma documentação, a fotografia é uma, saíram depois, quando notícia, né, é uma, foto, use notícia, inicial, notícia, ainda não é, é credível, mas são fontes únicas, mas é uma, quando liga, fila, falha para o atelho, e tem fontes únicas, né, lá, protesta para a tira, né. Então, a formação de ensinagem é que ele inicia, vatadia, vale é melhor, é conhecimento, né, né, conhecimento, mas ele usa, maneira, o fundo, é uma imagem, instituição, e, né, quando significance, é uma bola de experiência, mas sem conhecimento. A partilha, o livro e a matéria foi para os participantes do CIRAMACA, que foi para a administração, para o arquivo e também para o protocolo e para a mídia de publicidade. A atuação, para melhorar o conhecimento e a área principal todo o ano. Também tem que ter serviço do CIRAMACA e da organização estadunidense. O formador CIRAMACA foi formação da forma do CIRAMACA, mas a instituição estadunidense no Média Nacional XMN no RTTL. E a bíblia, jornalista Naintolo, acompanha o Papa Francisco na visita, se fazemos CIRAMACA, durante a companhia, cobertura, atividade, visita a sua santidade Papa Francisco Nen e a Ásia no Oceânia. Simão Ok, bem-vindo, Ximenes, XMN.